Estamos aqui no Morro Alto, Morretes, estamos indo pela estrada da Limeira, que vai sair lá em Guaruba, Serra de Guaratuba. Olha que show de bola, mano. A água aqui é bem limpinha. Olha que show de bola, isso que é natureza. Lá embaixo é o rio. Olha só, minha gente. Passando mais uma ponte aqui. Mais uma ponte, o que mais tem aqui é ponte. Ponte com rio, né, Léo? Mas não dá para você dar uma descida lá. Olha a natureza, minha gente. Imagina esse novelãozão aqui, ó. Água transparente, limpinha. Ponte com rio. Bom, pessoal, aqui está um pouco nublado, né? Nós não sabemos o nome dessa comunidade. Fizemos um trecho aí, tem bastante comunidade, né, Léo? Sim. E aí, ó. E aí, ó. O cara roçando, fazendo uma limpeza. E aí, ó. O morro alto ainda, o morro tá lá, ó. A trata da mandioca. O morro alto, pessoal, que aqui tem bastante casas abandonadas. O morro alto, gente, morretos. Vamos dar uma parada aqui, olha que bonito, pessoal. O morro alto, minha gente, morretos. Só de bola. Olha, água limpinha. Meu Deus, você. E aí, pessoal, estamos aqui no Morro Alto, Morretes, meu Deus do céu. Bonito, né Léo? Muito lindo, com os cavalos, a natureza, e o sol descontando, mas se você vê aqui, pessoal, é o Recanto e o Lachonete. E o verão deve ser uma delícia, não é Léo? Vixe, mãe, não tem coisa melhor, né? Aqui é o Morro Grande, minha gente. Morro Alto. Morro Alto. Não mude o nome do... É tudo, amor. Tudo é amor. E aí, pessoal, estamos aqui em Portão de Cima, Morretes, aqui. Puxa. 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 E outro... É que o remesso morreu, né? É que o remesso morreu, né? É um baraja. Aproveita para dar, pelo menos, tenta dar uns dez minutos. O que é isso? Aí pessoal, um lugar é mais bonito que o outro. Olha só a focinha ali pra você tomar um banho. Aí pessoal, se inscreva no nosso canal e dá uma força. Ajuda a nós aí, faça seus comentários e vamos continuando a filmar aí. Até a próxima.